O ponteiro já passou do doze, então aperta a tecla fornece Porque o DJ já liberou a sucessagem No baile da paz eu liberei a sacanagem Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Pra todas as meninas que estão presente, 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 presente E no baile então tenta, 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 tenta Tô com vontade na sensualidade Tenta rebolando, só para o DJ do baile Tenta com vontade na sensualidade Tenta rebolando, só para o DJ do baile Tenta com vontade na sensualidade Tenta rebolando, só para o DJ do baile Tenta, 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 tenta Tenta com vontade na sensualidade Tenta rebolando, só para o DJ do baile Tenta com vontade na sensualidade Tenta rebolando, só para o DJ do baile Tenta com vontade na sensualidade Tenta rebolando, só para o DJ do baile Tenta com vontade na sensualidade Tenta rebolando, só para o DJ do baile Tenta com vontade na sensualidade 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 Tenta com vontade na sensualidade